Olá gente bonita! A gente tá sempre falando sobre o príncipe Harry e Meghan Markle, que pra gente que já é íntima é cabelo de fogo real e Meguinha! Eis que estávamos eu e Xuliana ralando o tobo um dia desses e Xuligirl num momento de epifania me pergunta, Brenna vem cá, como ele se conhecia? Pois é, fados e fadas, quando será que eles se viram pela primeira vez? Como foi o primeiro encontro? Quando começaram a namorar? Qual foi a reação de Betinha quando soube que seu netinho cabelo de fogo estava de trelelê com uma atriz afrodescendente dos Estados Unidos? E não acaba por aí, porque desde o primeiro encontro ao nascimento do filho, tudo aconteceu tão rápido que nem deu tempo da gente raciocinar direito. Vão bora pro vídeo de uma vez? Ah não, pera, pera, seu like poxa, dedou o botão? Agora sim, então vamo! Eu sou o Breno e esse é o canal para os curiosos! Pra começar essa história, precisamos voltar um pouco no tempo! Era uma vez, junho de 2016, quando Meginha, uma jovem atriz americana e príncipe Harry, filho da princesa do povo Lady Diana e príncipe Charles, neto da rainha Elizabeth II, se viram pela primeira vez em Londres. Mas não pense que foi ao acaso, tudo estava planejado pra acontecer porque os amigos em comum dos dois organizaram um tipo de encontro às cegas para unir o casal. Mesmo que depois o casal tenha tentado manter a privacidade da fonte, uns dizem que o cupido foi a Violet von Westenholz, enquanto outros dizem que foi a fashion designer Misha Nuno. Meghan disse na sua primeira entrevista a CNN, em novembro de 2017, que ela não sabia muito do Harry, até porque nos Estados Unidos, eles não falam muito da família de Windsor e ela sabia apenas naquelas notícias que o Paul joga nas rodas de conversa. E quando ela soube que os amigos queriam fazer o tal encontro às cegas pra ela, Meginha só perguntou o seguinte, ele é legal porque se ele não for, não vai ter sentido nenhum esse encontro. Oficialização do Namoro Após esse date às cegas, os dois se deram tão bem que começaram a falar coisas do tipo E aí, que dia a gente vai sair pra beber? O que vamos fazer amanhã? Quando a gente vai se ver de novo? E o resultado disso? Você já sabe né? Eles tiveram uns meses de privacidade, trelelê não deu, acabou virando um namoro real oficial. Mas calma, tava falando de gente famosa e em outubro de 2016, eles foram flagrados só no chamego, porém, Harry oficializou o namoro no site oficial de comunicações reais em novembro de 2016, mas não foi por um bom motivo não, porque como diz o site, foi por causa do assédio e da intromissão da mídia, além da onda de bullying online, fake news e abuso contra sua então oficial namorada. Eles tiveram um namoro à distância desses pela internet, quem nunca né? Mas como são ricos, isso não foi problema nenhum, porque eles ficavam no máximo duas semanas sem se ver, já que podiam viajar sempre que queriam. Assim como Meghan não conhecia muito Harry, ele também falou que nunca tinha ouvido falar nela antes e que nem conhecia seu trabalho. Durante esse love todo, Harry convidou Meguinha para acompanhá-lo em uma viagem a África, para Botsuana, em agosto de 2017 e todo mundo achou que aquela viagem romântica mudaria o rumo de todas as coisas e mudou porque as coisas começaram a ficar sérias. Aprovação da Rainha Elizabeth O jornal US Weekly publicou uma matéria dizendo que Betinha estava completamente a favor do namoro e disse que estava se sentindo muito contente em ver seu netinho Harry em um namoro tão bonito. Para Meguinha, conhecer a rainha foi um dos momentos mais incríveis dessa jornada na Terra, segundo as palavras dela, pois se sentiu verdadeiramente honrada por ter a oportunidade de finalmente receber a aprovação da monarca. Apesar das famílias Markle e Wintour terem passado o natal separadas, Harry e Meghan romperam a virada do ano novo bem juntinhos em Londres. O Namoro Bom, ser a namorada do príncipe da Inglaterra não deve ser fácil, então Meghan teve que fazer alguns sacrifícios. Ela teve que encerrar seu blog de lifestyle The Tig que mantinha por 3 anos, além de dar um tempo indefinido nas redes sociais, especialmente o Instagram. Durante seus trabalhos como modelo e atriz, ela tinha que evitar ficar dando detalhes de tudo. Mas, muitas coisas boas também aconteceram. Meguinha conheceu sua cunhada Kate Middleton no começo de 2017. Ela fez várias viagens internacionais na companhia do mozão. Foi para um casamento do amigo do Harry na Jamaica. Participou do famoso e anual Aldi Polo Challenge na Inglaterra, sendo uma das primeiras aparições oficiais do casal. Para celebrar o aniversário de 36 anos de Meguinha, Harry a levou para uma viagem romântica em Botswana. Em outubro de 2017, Meguinha falou pela primeira vez sobre seu namoro na Vanity Fair, dizendo que o casal estava mais feliz do que nunca. Ah gente, que coisa linda, bacalma, porque o melhor ainda está por vir. Pedido de noivado Então, depois de muitos encontros e viagens românticas, os protocolos reais falaram mais alto e Harry teve que acertar as contas e pedir a Meguinha em noivado. Esse noivado aconteceu em 27 de novembro de 2017, um ano e meio depois do primeiro encontro em julho de 2016 na residência de Frogmore, a casa onde eles moram hoje. De acordo com Harry, foi uma noite típica em que eles estavam preparando um frango assado. Juliana tá aqui duvidando que o príncipe Harry realmente cozinha, mas voltando, Meghan disse que o pedido de noivado foi uma surpresa tão maravilhosa, espontânea e romântica que nem podia acreditar no que estava acontecendo. Segundo ela, na entrevista a CNN, Harry foi muito doce e fofo, se ajoelhando aos pés de Meguinha e a pediu em noivado. Meguinha estava tão animada que nem deixou o Harry terminar o pedido e falou, posso dizer sim agora e ele retrucou, calma, deixa eu terminar de pedir você em noivado primeiro. Aí o pedido foi feito e Meguinha, toda afobada, abraçou Harry que disse, posso ao menos te dar o anel? Ela toda sem graça falou, claro que sim. Ansiosa né? Gente como a gente, tutupão! Logo após essas revelações, ao ser perguntado por um repórter quando foi que ele sentiu que Meghan seria sua esposa, Harry respondeu sem nem pensar duas vezes. Desde o primeiro momento em que eu a vi. Conto de FADASSE Casamento Real Seis meses depois do noivado, o sonho de princesa de Meguinha se realizou. Milhões de pessoas ao redor do mundo pararam de estender a roupa no varal, abaixaram o fogo da panela de pressão com o feijão fervendo e botaram ordem nos menino catarrento para acompanhar de pertinho o casamento real de Meghan Markle e príncipe Harry no castelo de Windsor, em 19 de maio de 2018. Lógico, pela transmissão oficial né? Tirando a família real, várias celebridades chegaram para o casório que incluíam Victoria e David Beckham, Serena Williams e Alexis Ohrhenian, Priyanka Chopra, Charlotte Riley e Tom Hardy, Elton John, Amal e George Clooney, Oprah Winfrey, James Corden, quem mais você lembra? E eu só sei que a Meguinha entrou arrasando na St. George's Chapel com aquele vestido de noiva bem Givenchy, desenhado por Claire Waite-Hellory, que custou mais de meio milhão de dólares. Depois da cerimônia, ela vestiu seu segundo look para a recepção, desenhado por ninguém menos que a estilista Estela McCartney, Anúncio da Gravidez. Enquanto estavam no castelo de Windsor para a celebração do casamento da Princesa Eugine e Jack Brooksbank, em 12 de outubro de 2018, Harry e Meghan reuniram a rainha e os demais membros da família real para comunicar que estavam gravidinhos. E em 15 de outubro, o duque e a duquesa de Sussex anunciaram publicamente, através de um porta-voz que estavam esperando a chegada do seu primeiro filho, já que o casal estava em sua primeira excursão real pela Austrália e Nova Zelândia. Se todo mundo ficou numa animação só, imagina a vovó Betinha com a chegada de mais um bisneto! Não sei se você sabe, mas a gente já falou aqui que a rainha é famosa por ser uma avó mega coruja de todos os netos e bisnetos! Meguinha passou por uma gravidez saudável e logo depois saiu de licença maternidade dos deveres reais para poder se preparar para a chegada do seu primeiro bebê, nascimento do herdeiro. Meguinha deu à luz ao bebê de Sussex em 6 de maio de 2019. O filho dos duques está na sétima posição na fila do trono e é o oitavo bisneto da rainha Elizabeth e do príncipe Philip, quarto neto do príncipe Charles e da falecida princesa Diana. E é o primeiro neto da mãe de Meghan, dona Doria Ragland. Depois de sair do hospital e descansar um pouco, Meguinha e Harry fizeram sua primeira aparição pública no castelo de Windsor para mostrar o príncipe Archie Harrison Mountbatten Windsor ao mundo em 8 de maio. Ela apareceu bem gente como a gente, ainda inchadinha com a cara de quem perdeu a noite, mas tava lá ó, bem feliz toda mamãe de primeira viagem. Agora, me diz se esse é ou não é um conto de fadas moderno? Eu já tô cansado aqui de catar os lenhas que a Juliana já usou de tanta lágrima que ela escorreu de emoção enquanto preparava esse roteiro. E eu, seu mero narrador, tô só na emoção pra saber o que você achou dessa linda história de amor de Meguinha e o cabelo de fogo real. Qual parte dessa história mais te emocionou? Ah, como foi seu pedido de noivado e seu casamento ou como seria o seu casamento dos sonhos? Eu tô te esperando aqui nos comentários pra gente conversar mais sobre esse conto de fadas. Muito obrigado pela sua companhia e se você gostou, manda o link do vídeo pra todo mundo assistir! Dá uma dedada no botão do like e se inscreva também! Um beijo e até o próximo vídeo! Tchau!